Chegamos ao fim da 12ª rodada no Brasileirão Série B E vale refletir aqui também que temos duas equipes aqui que já jogaram três jogos Que é Juventude e Ituano Mas bora lá para a tabela de classificação sem muita enrolação Se mais nada deixa o likezão e se inscreve no canal Muito bem, temos um novo líder O Esporte Recife agora é o líder com 27 pontos O segundo é o Novo Horizontino com 26 O terceiro é o Vitória com 25 O quarto é o Vila Nova com 24 O quinto é o Criciúma com 23 O sexto é o Mirasol com 22 O sétimo é o Ceará com 19 O oitavo é o Juventude com 18 pontos O nono é o Botafogo também com 18 pontos Diferença é número de vitórias E o décimo colocado é o Atlético-Guanes com 17 Daí a gente vem para o outro lado da página Temos o Guarani décimo primeiro com 16 pontos O décimo segundo é o Ituano com 15 O décimo terceiro é o CRB também com 15 Diferença aí, gols marcados em saldo de gols O décimo quarto é o Sampaio Corrêa também com 15 Aí o mesmo critério de desempate, né? Décimo quinto, Ponte Preta com 12 pontos Décimo sexto, Londrina com 10 Décimo sétimo, Chapecoense também com 10 pontos Décimo oitavo, Torbês com 9 Décimo nono, Havaí com 9 também A diferença aí é número de gols marcados também E o Lanterna da competição ABC Com apenas 6 pontos conquistados em 12 jogos Além dos jogos E o Lanterna da competição